Vale a pena, Lembrani! E aí, Jay! Eu já disse a tu que não precisa, né? É a Teteia, a fada Pink, tá? Vinícius Lima É o Vini Malvado Vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carreira, essa ronda pra dar na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe e pica Dando soco na tua bunda, eu te chamo de Fatima Sua mão e Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Sai-me, sai-me la pica Aque passa as mersitas Aque passa as mersitas Sai-me, sai-me la pica Aque passa as mersitas Sai-me, 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 Millennium Amassa essa tua carreira, ronda bubá na pica Primeiro mulher tu desce, depois você sobe e pica Dando um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua mão Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Temos nervosa essas mulheres, bailando em cima demie Para o baile, foca nela morenita, faz ação Sai-me, sai-me lшаяgica, que passa as lucitas Sai-me, sai-me luleeca, que passa as lucitas Cac checks out Pode aparecer Sala tudo, pide É o mal que não tem medo